Hoje a peça vai em casa É bem minhas amigas de casa, minhas colegas do trabalho Mostra o guia do Breno, por favor Vamos invadir o cabarinho desses dois meninos Que eu tenho uma admiração muito grande Henrique e Diego Eu vou dizer pra você, vai, vem pra cá, vai, vem pra cá Vem você pra cá, vai, vem pra cá Calma, calma, calma Eu vou mostrar o... Só tá o Diego, cadê ele? Como é que você tá? Meu Deus do céu, calma, calma Caralho, meu Deus do céu, você gostou? Tá mudado? Você gostou? Passa um colágeno aí Agora vem cá, estamos em São José do Rio Pardo Eu tô entrevistando essas duas figuras que eu tenho uma admiração muito grande Como a gente já jantou É verdade, vocês já jantaram hoje ou não? Não É verdade, o Dúlio? Como de novo, só se quiser No Dúlio ou no mole? No mole, né? Agamou, porque olha Pra mim é uma satisfação muito grande Tá aqui ao lado Henrique e Diego Tá mudado os negócios aqui, né? Você viu o que é? Escravo novo, né? Escravo novo Escravo novo Nos milho, você viu lá? É lá do reizinho Isso aí é cor de canela de muriçoca? Cor de canela de muriçoca É só a canela da muriçoca que pode tirar o couro e fazer bota Não pode ser do resto do corpo não Deixa eu falar Sete anos atrás ele dava uma pipoca Com uma paçoquinha ou uma chupeta, né? Ele chamou Uma chupeta Como que é nome? Aspone Tadinho dos seus filhos Calma, eles estão hoje em casa Tá com as namoradas Tá rico agora É assim mesmo O pai tá famoso E só vivem gastando o dinheiro do pai Tá certo Chegar em casa Chegar em casa Já começa o tamanho, né? Viu? Tivemos agora, não tem um mês lá com o seu irmão O Robertinho? O Robertinho, né? Foi Vamos lá fazer a rádio Quanto foi? Muito, muito, muito bom Vamos fazer o seguinte Já que eles estão falando aqui Na verdade Vou tirar o Silvio Santos Fazer que nem o que eu fiz com Aquele escavado de Rio Preto lá O Zé Neto Vou fazer Segura aqui Ah, você vai tirar a beca? Vou tirar E você Taca, taca Só pra ver você mexer Hoje a festa lá encosa Tênis mete a pressão Ela fica louca Louquinha Perde a razão Você durou pra caralho Tá mudado É Vamos tirar a foto aí Tira a foto lá Pô, tirando a foto Vai lá Se fodeu Você fala assim Bem, minhas amigas de casa Minhas amigas de casa Você vai falando Faz o close em mim Aí você vai falando Bem, minhas amigas de casa Minhas colegas do trabalho Estou aqui Hoje eu sou o Henrique Eu sou o Diego Eu quero dizer pra você Que nós estamos firme São José do Rio Pardo Vai parar Vai colocar lá Tira a foto Foda 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 Vai Cassar Foda